E o auxílio federal aos municípios atingidos pelas cheias no Acre continua. Hoje o Ministério da Saúde liberou mais de 860 mil reais para assistência hospitalar e ambulatorial em Rio Branco. Além dos recursos para a saúde, a capital do Acre e as cidades de Chapuri e Brasileia tiveram o prazo de vencimento dos simples, que reúne impostos pagos pelas micro e pequenas empresas, prorrogado. Já o Ministério da Integração autorizou o repasse de mais de um milhão de reais para ações de socorro e assistência no município de Tarauacá.